E aí galera, Veneza Fibats tá aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo em realidade virtual e o jogo de hoje é o jogo Budget Cuts, um jogo no qual a gente vai ser um espião totalmente em realidade virtual, então bora lá! Beleza galera, estamos aqui no jogo e ok, tá, aperte isso daqui para pegar itens, aham, ok, peguei, e aí, blow! Aham, quebrei, ok, aperte esse pequeno botão na sua não dominante mão, na sua mão não dominante, beleza, agora aqui é para fazer portais, beleza galera, olha só, assim que é a nossa locomoção, a gente não anda no jogo, mas a gente se teletransporta, então vamos para cá, beleza, tá, o que é isso aqui? Ah, eu liguei a luz, rapaz, que jogo massa, beleza, tá, eu sei de uma coisa galera, eu já joguei a demo desse jogo, não sei se eu, eu já mostrei em vídeo para vocês, não sei se vocês lembram, mas basicamente a gente é um espião em realidade virtual e isso daqui é meio que coisas para a gente ir passando de fases galera, esses buracões na parede é feito para espiões, é feito para mim, então vamos para cá, vamos continuar, né, porque o nosso objetivo é só seguir reto, ok, aperte isso para abrir seu inventário, usa essa mão para dropar itens, ah, tá, beleza, isso, aham, beleza, aqui passa, tá, é só chamar o elevador, beleza, vamos entrar, ok, 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 agora, tá, só tem dois andares, a gente está no dois, então vamos para o andar seis, beleza, e aí, tudo bem, o que vai vir no elevador? Meu Deus, um robô! Três horas antes, caraca, não, que demais galera, o jogo começa com a gente se ferrando, ok, hein, olá, oi, 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 Alan, não, aqui não é o Alan não, aqui é o Fé Batista, olha, tem uma arma aqui, uma arma, não, isso daqui é segredo, é top secret, ok, uhum, tá, isso daqui é pedido de férias, o que que é isso aqui, um carimbo, vamos carimbar, ah, negado, tô, vamos negar mais papéis, aqui, ó, para vocês, para todos vocês aí, ó, para todos vocês aí, papéis negados, vamos, 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 vamos quebrar esses robôs na porrada, eu quebrei ele mesmo, quebrei ele, não quebrei, meu Deus, ele tá, ele tá, ele tá triste, meu Deus, eu ferrei ele mesmo, tem uma chave aqui, como que eu giro, ai meu Deus, eu, eu fiz ele se machucar mesmo, me desculpa, moço, tá, vamos fechar isso daqui, fecha isso, alô, tá, nada, ah, vamos lá, segure, tá, o meu trabalho é negar os pedidos e sorrir, oi, ah, esse pager era para mim, beleza, alô, opa, 1-9-8-5, tá, eu tenho que ligar para esse número, como que eu ligo para esse número, não tem nenhum botão no pager, calma, não, não é, como que liga, 1-9-8-5, ok, 1-9-8-5, alô, olá, você consegue me escutar, Oi, meu nome é Winta, a gente pode fazer as introduções depois, você tá em perigo, as pessoas começam a desaparecer aqui, e eu odeio te dizer, mas eles estão vindo por você, a gente tem que se mover rápido, tá, tá vendo essa mala, eu escondi a chave na mesa, beleza, não, tá aqui, ó, ok, dentro tá um translocador, tá, que eu vou usar para sair desse local, tá, ela falou para botar o pager no inventário, já tá aqui, tá, ela disse que eu consigo sobreviver, mas eu tenho que ir agora, tá, aham, tá escondida a chave, beleza, ahn, bom, a saída, detalhe, eu preciso pular para outro prédio, achar um elevador e ir para o terceiro andar, e essa é a Winta, muito bom, muito bom, muito bom, tá, chave, alguma chave aqui, alguma chave aqui, chavinha, chavinha, chaves, o que é isso, não sei, ah, tá, um pedaço de xícara, tá, ok, tá, mas cadê a chave, não tem nenhuma, tem nenhuma chave aqui não, moça, ah, embaixo do, embaixo do vaso, não, não tem nada aqui, não tem nada aqui, meu Deus, ficou nele, ok, 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 tá, onde que tá essa chave, maldita, ok, galera, eu voltei aqui, eu tive que iniciar o jogo, porque tava algo bugado com a maleta, a chave tava realmente ali, mas beleza, vamos lá, deve ter alguma chave por, achei, ok, plá, olha só, galera, ah, pera, essa é a arma de portal, então calma, ok, agora eu tenho uma arma de portal, moça, eu sei, você já falou todas essas coisas, eu já sei de tudo, tudo bem, eu tenho que, que susto, que susto, vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá, tchau, beleza, opa, ok, eu vou embora, eu vou embora, não vou ficar pra eu escutar não, vai que eles me chamam e querem me matar, eu vou embora, ó, galera, eu tô seguindo aqui o caminho, né, das portas, beleza, ok, tá, isso daqui é uma sala, beleza, muito bom, eu esqueci de pegar o pager, meu Deus, eu preciso pegar o pager, lembrei disso, eu preciso do pager, volta, 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 pra lá, olha só, galera, aqui a gente faz uma boa movimentação, tá, é ali, ok, o pager, cadê o pager, meu Deus, tá, o pager já tá no meu inventário, que susto, eu acho que como eu saí sem pegar ele, já foi direto com o meu inventário, beleza, vamos, ok, 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 eu fiquei com medo, hein, galera, mas pelo menos eu já ia voltar, né, ok, agora, janela, né, vamos bem aqui na pontinha da janela, mira ali no outro prédio e, flow, que massa, que massa, tá, estamos no segundo prédio, oi, tudo bem, caraca, é, é basicamente o mesmo escritório, beleza, vem, ok, tem uma portinha aqui, a gente tira a portinha, alô, oi, tudo bem, haha, tô só entrando aqui, tá, tranquilo, opa, quem é esse, esse lindão, sou eu, eu sou o lindão, deixa eu abrir aqui, com licença, eu tô só seguindo o caminho que eu fui mandado, viu, a mulher mandou eu ir pro andar 3, eu tô só indo pro elevador, pra ir pro andar 3, vem pra cá, porque é assim, né, galera, como que é a primeira missão de espião, eu ainda não sou meio que um espião, eu tô me tornando, opa, 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 248, beleza, 248, ah, não, não é 3, não, 248, você conseguiu, ok, o único jeito de sair é pelo Acquisitions Department, tá, o, a empresa aqui tá usando robôs de vigilância, então, eu tenho que tomar muito cuidado, ah, pra não ser morto por aqueles bichões ali, tá, tá, o manager, tá, eu preciso ir atrás do cartão de acesso, tudo bem, muito obrigado, moça, tchau, ok, vamos lá, vamos lá, galera, agora eu preciso usar minhas habilidades de detetive e de espião, beleza, vem, tá, é, eu preciso ir na sala do manager, a sala do manager é aquela, a gente vem aqui atrás, porque a gente não pode deixar esses bichos virem a gente, galera, pera, pera, ah, tá, vamos pra cá, pra cá ele não vai ver, não vai ver, beleza, 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 entrou, ok, beleza, tô na sala do manager, tô na sala do manager, aonde tem o cartão de acesso, vamos pra mesa dele, tô na mesa, e aí, e aí, brother, tem algo aqui? Nada, 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 tem um papel, vamos ver, deixa eu pegar minha lupa, aham, tá, é, fazer uma reunião com o Adam no, no negócio, porque algum estúpido, algum cara estúpido deixou o keycard na sessão amarela, remover keycard e comer tacos com Caroline, tá, mas ó, ele só ticou, né, ele só deu certinho nessa tarefa aqui, ou seja, ele não tirou o keycard da zona amarela, eu preciso ir pra zona amarela, verde, azul, amarelo, beleza, se eu tocar um negócio pra lá, o bicho vai pra lá, vai, não, 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 meu Deus, meu Deus, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, Felipe, vai pra lá, Felipe, vem, 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 ai, 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 meu Deus, eles tão olhando pra lá, calma, eu tô escondido aqui, eu tô escondido aqui, eles, eles foram pra onde eu, eu joguei um negócio, beleza, 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 eu preciso achar o keycard, preciso achar o keycard, tá, keycard, keycard, não, não, será que tem em cima de alguma mesa, deixa eu ver ali, keycard, ok, abre o inventário, keycard, beleza, agora eu preciso voltar, eu preciso voltar pra lá, ele me viu, eu não sei, uuuh, meu Deus, que susto, galera, que susto, eu pensei que ele tinha me visto, ok, volta lá pra cima, e xalau, vem, ok, tô aqui em cima, meu Deus, galera, que susto, ele tinha olhado pra gente, ele sentiu o nosso olhar de medo, abre aqui, ah, aqui é uma outra passagem, tudo bem, vem pra cá, opa, tá, tira pra lá, vem, beleza, eu tô saindo, hein, tô vazando, hein, tô vazando, tá, agora eu preciso ir pra acquisitions, que é pra lá, e o meu keycard vai abrir a sala, né, o elevador, na realidade, vem, e, calma, keycard, calma, keycard, blá, 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 guarda, iiii, eu sou o melhor, opa, eu completei, uhul, nossa primeira missão, galera, completei, pra onde que eu vou agora? Beleza, galera, mas como um bom espião, eu vou encerrando o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, eu não sei onde tá a câmera, mas muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês quiserem que eu continue com essa série, não esquece o seu like, e até o próximo vídeo, falou!